Existem incontáveis xamãs dentro do Japão e no mundo dos feiticeiros, desde os mais fracos até aquele que controla o próprio infinito. Em Anjujutsu Kaisen, para organizar melhor esses xamãs, foram criadas classes como classe 4, 3, 2, 1 e a especial. A classe especial é onde ficam os melhores entre os melhores, as anomalias do mundo dos feiticeiros, onde um time formado com todos esses feiticeiros, pode ser considerado uma calamidade sem limites. Na obra inteira, entre tantos personagens, apenas 5 feiticeiros de todo o mundo chegaram a um nível especial. Quer saber quem são os 5 xamãs da classe especial? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Podemos começar com o Masamichi Yaga. Talvez muitos não saibam, mas o diretor Yaga acabou sendo como revelado pertencer a classe especial. Não por sua força exatamente, mas sim pelo seu intelecto e a criação perfeita de corpos amaldiçoados autossuficientes. Assim como acontece com o Panda. O modo genial que esse feiticeiro criou corpos amaldiçoados com intelecto e personalidade própria, assim como um ser humano, é algo que o fez se destacar e ser considerado da classe especial. Yaga consegue criar corpos amaldiçoados únicos, de um jeito extremamente específico que somente ele veio a descobrir. Para o feiticeiro criar um corpo amaldiçoado com mutação abrupta como o Panda, é necessário replicar as informações da alma a partir das informações físicas e reais, para que logo em seguida possa se inserir núcleos nos cadáveres amaldiçoados. O feiticeiro também deve colocar núcleos envolvendo 3 almas compatíveis em um cadáver amaldiçoado e fazer com que as 3 almas se observem constantemente. Logo após isto, faz com que as almas acabem se estabilizando ao ponto desse boneco ter autoconsciência. Dentro de 3 meses, o corpo amaldiçoado com mutação abrupta também ganha as habilidades de repor sua própria energia amaldiçoada, assim criando a autossuficiência. O diretor tinha um local escondido com todas as suas criações, vários bonecos amaldiçoados que tinham consciência própria, porém não tão poderosos como o Panda. Infelizmente, IH em requisitos e habilidades de luta física não é tão poderoso assim quanto um classe 1, porém o que ele não tem de habilidade de luta, tem de inteligência e genialidade. A mais misteriosa de todos dentro da classe especial é Yuki Tsukuma, a única mulher dentro da classe especial até o momento e é bastante enigmática, pois aparenta estar envolvida em muito mais coisas do que imaginamos dentro da trama. Até mesmo soa que algum dia em seu passado a feiticeira teve uma intriga com o mestre Tengen. Tudo sobre Yuki é mais um dos mistérios que envolvem a trama de Jujutsu Kaisen, pois nem mesmo seus poderes e habilidades acabaram sendo revelados. Mas ela tem uma forte presença em qualquer lugar que vai ao ponto de Kenjako a considerar como uma igual. Yuki é mestre de Aoi Todô e é forte o suficiente para conseguir quebrar a técnica de gelo de Uralmi como se não fosse nada. Como de se esperar de uma classe especial feita em Yuki. Um dos grandes motivos de se manter os mistérios por trás dos poderes de Yuki é que geralmente são poderes que podem vir a quebrar a trama. E quando eles vierem à tona pode ter certeza que os níveis de poderes serão completamente bagunçados. E é impossível não falar de Yuki sem mencionar Suguru Geto, o feiticeiro que entrou em uma crise existencial em sua adolescência após ver os pecados dos não-xamãs e se afundou ainda mais após ouvir a teoria de Yuki sobre como eliminar todas as maldições do mundo. Então, indiretamente Yuki acaba sendo uma das responsáveis por todos os acontecimentos posteriores dentro da obra. Após a morte de Geto pelas mãos de Yuto Kotsu, Kenjako, o cérebro, começa a assumir o seu corpo. Mas as habilidades são praticamente as mesmas que o feiticeiro possuía. E é um dos melhores, se não o melhor usuário de espíritos amaldiçoados dos dias atuais. Suguru Geto consegue absorver as maldições em uma forma de orbe escura e as engole. Assim ele consegue utilizar os poderes dessas maldições como fez com Mahito ao utilizar a mutação ociosa para começar os preparativos de seu plano final. Algo bem interessante de Geto é que ele também pode utilizar maldições de outros feiticeiros, contanto, claro, que ele mate o mestre desta maldição. A exemplo, caso ele queira assumir o controle da maldição de Yuki, primeiro ele precisa matá-la. A técnica suprema de Geto é chamada Uzumaki, uma técnica que é conhecida como a técnica suprema da manipulação de maldições. Um grande amontoado de maldições é criado, um verdadeiro vórtice, com a finalidade de fazer um dos maiores ataques de toda a obra. Até o momento, o maior amontoado do Uzumaki já mostrado foram feitos com 4 mil espíritos durante a luta de Geto contra Yuta. Mas claro, depende de usuário para usuário. O limite do Uzumaki é praticamente ilimitado. Caso o usuário desta técnica consiga fazer amontoado de 100 mil maldições, ele pode utilizar isso. Vale destacar que a energia amaldiçoada de Geto é simplesmente anormal quando se comparada com um xamã de classe 1. No momento atual, Kenjako controlando Geto é o xamã mais poderoso do mundo, pelo menos até o ponto em que Gojô seja libertado de sua prisão. Não há ninguém que possa parar aquele que planejou minuciosamente os últimos mil anos. Se existe alguém nesse mundo que tem um verdadeiro potencial para superar Gojô e ser o infinito, é Yuta Kotsu e a rainha das maldições ricas. Yuta é aquele que tem a maior quantidade de energia amaldiçoada até esse ponto, até superando Gojô nesse requisito. E também sendo o dono da hora mais sinistra e perturbadora de toda a obra, onde até mesmo fez Yuji Itadori ficar paralisado de medo. Yuta já começou sua carreira como um feiticeiro especial graças a maldição especial rica que pode ser facilmente comparada com Sukuna. O jovem Okotsu é um exime espadachim ao utilizar sua katana e é capaz de canalizar a energia de rica na sua lâmina fazendo seus golpes físicos serem completamente imortais e compensando sua falta de força física. Cada golpe de Yuta tem um potencial destrutível inimaginável, pois graças a rica ele é o copiador do mundo dos feiticeiros. Yuta consegue replicar qualquer habilidade Jujutsu como se não fosse nada, como a voz de Inukami ou utilizar maldição reversa para se curar. Yuta ainda aprendendo a dominar os seus poderes conseguiu matar Suguru Geto e fez com que o seu Uzumaki de 4 mil maldições fossem reduzidos a nada quando comparada a rica. Não sabemos se rica está no mesmo nível de Sukuna, mas no mínimo sim, está próximo ao rei das maldições. Como visto no volume 0 de Jujutsu, Yuta conseguiu exorcizar rica para deixá-la descansar em paz, porém recentemente Yuta retorna a série com uma maldição também chamada rica, muito parecida com a que ele utilizava no passado. Por mais que ainda existam pequenas dúvidas sobre os níveis do seu poder, Yuta sempre irá proporcionar um verdadeiro espetáculo em cada luta em que ele entra, pois aquele que coloca os companheiros à frente de sua própria vida sempre sairá vitorioso. E para fechar o homem com o infinito na palma de sua mão, o mais forte entre os fortes, Satoru Gojo. Gojo, além de ser o mais poderoso, chamou extremamente importante para a trama devido aos seus seis olhos estarem conectados ao destino. Os portadores dos seis olhos sempre estarão para impedir os planos de Kenjaki proteger Tengen, o deus dos feiticeiros. Não existe nada e nem ninguém capaz de se igualar Gojo nos tempos atuais. Nem mesmo o Sukuna mais forte das maldições foi capaz de fazer um arranhão naquele que brinca com o infinito e o espaço. Os poderes de Gojo são extremamente complexos, se tratando de física avançada e paradoxos, mas dando uma pequena resumida simples, o raio azul é capaz de atrair qualquer matéria a um centro de gravidade que Gojo manipula de maneira que quiser. O raio vermelho é o oposto do azul, podendo repelir toda a matéria com uma força além da compreensão. Já o roxo é a junção do raio azul e do vermelho e ao misturar os dois é capaz de negativar e anular qualquer matéria. Ou seja, um golpe impossível de se defender e sendo o mais forte de toda a trama. A maior luta de Gojo até o momento foi contra Toji e Zenin, onde vimos como é Gojo lutando a sério contra um igual. Para alguém se igualar a Satoru Gojo, tem que aguentar bem o tranco. Vale mencionar que a expansão de domínio chamado Vazia Limitada é simplesmente incrível. Diferente de todos os poderes do mais forte xamã, essa expansão de domínio é bem fácil de se entender. Tudo e todos que entram nesse domínio são preenchidos com todo o conhecimento do universo e da existência, podendo pensar em tudo e nada ao mesmo tempo. Devido ao próprio infinito estar em sua visão, o oponente nem conseguirá mais se mexer devido a estar pensando em tudo. Ou seja, o seu cérebro simplesmente entra em colapso, frita. Caso um humano comum entre nesse domínio por mais de 0.4 segundos, ele entrará em estado vegetativo devido a carga de informações e conhecimentos acumulados de uma única vez. Mas Satoru é o único que pode impedir os planos de Kenjaku da evolução forçada, pois não existe a possibilidade do cérebro conseguir bater de frente com o mais forte feiticeiro vivo. E é isso meus amigos, esses são os feiticeiros de classe especial. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber mais notificações. Se você gostou, deixa um like e compartilha com seus amigos. Até o próximo, valeu por assistir e fui! Amém.